Não me deixe só, princesa, não me deixe só DJ Júnior, DJ Júnior, DJ Júnior, ahahahah, arrebentando Meu coração, sinto que ele vai parar, se você se for de mim E os meus olhos, jamais irão olhar, algo tão lindo assim O meu sorriso, de saudade vai chorar, se você de mim fugir E a minha boca, jamais irá provar, lábios tão doces assim Como os seus Meu amor, procure entender Sem o seu amor, não sei viver Sem seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você é amor pra me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só, te quero Não me deixe só, princesa Não me deixe só, não Meu amor, procure entender Sem o seu amor, não sei viver Sem seus olhos para me olhar Sem tua boca para me beijar Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teu cheiro pra me enlouquecer Sem teus braços pra me abraçar Sem teu corpo pra me dar prazer Sem você é amor pra me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só, eu te quero muito Não me deixe só, eu te quero Não me deixe só, eu te quero, te quero, te quero DJ Júnior DJ Júnior Um DJ que arrebenta em Nicarapé Mimê Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Eu te amo muito, mas tenho que partir Você só me fez sofrer, só quis me iludir Não aguento mais tanta solidão Você só machucou e congelou meu coração Sei que te feri, que fiz você sofrer Mas peço teu perdão se você não sei viver Sem teu corpo quente pra me aquecer Eu sei que vou morrer, eu sei que vou morrer Lembra dos momentos de felicidade Quando o nosso amor incediava a cidade Sei que essa chama não se apagou Vamos tentar juntos acender o nosso amor Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Meu amor, não me deixe por favor Vem viver o nosso sonho, nosso sonho de amor Sem você eu sei que vou chorar Sei que você ainda me ama, só não quer me perdoar Eu te amo muito, mas tenho que partir Você só me fez sofrer, só quis me iludir Não aguento mais tanta solidão Você só machucou e congelou meu coração Sem você é vida, não tem sentido não Você é o meu prazer, você é o meu tesão Vem ficar comigo, baby, não se vá A gente ainda se ama, isso tudo vai passar Ah, meu grande amor, não me deixe só Você é minha vida, você é o meu xodó Sem teu corpo quente não posso viver Prefiro até morrer, prefiro até morrer DJ Júnior DJ Júnior Mais um show inesquecível Eu fumo, mas eu não trago E quando trago não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só lembreago as custas de alguém Eu fumo, mas eu não trago E quando eu trago não dou pra ninguém Eu bebo, mas eu não pago Só lembreago as custas de alguém A galera diz que eu não pago uma menta Só vou no vaco Eu nunca pago uma gelada Sou bom de papo A turma comenta Ainda pago o sapo Quando ninguém quer pagar nada O meu jeito é esse Eu chego sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro O meu jeito é esse Eu chego sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro É, essa música vai em homenagem A você que com certeza se encontra neste lugar O autêntico e verdadeiro pirangueiro Um abraço A galera diz que eu não pago uma menta Só vou no vaco Porque eu nunca pago uma gelada Sou bom de papo A turma comenta Ainda pago o sapo Quando ninguém quer pagar nada Meu jeito é esse Eu chego sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Meu jeito é esse Eu chego sentando a mesa Pegando um copo Tomando a cerveja Não pago a despesa Não tenho dinheiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Sou pirangueiro Eu sou ovelha, o guidão Eu sou popular Sou pirangueiro Eu sou pirangueiro Mas se você ouvir, pode ouvir Sou pirangueiro Júnior Júnior Oh, DJ Que faz a diferença Sou pirangueiro Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Eu sou Vou descendo o rio a remar Sou canoeiro Vou bem ligeiro Remando sem parar Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar Remando eu vou pra ver o meu amor Descendo o Amazonas, o Araguaia e o Iguamar Subindo o Rio Xingu e o Tapajós e o Pacajá Música Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, eu sou, vou descendo o rio a remar Sou canoeiro, vou bem ligeiro, remando sem parar Remando eu vou pra ver o meu amor Descendo o Rio Jari, o Tocantins e o Jacundá Passando a Arapari, o Iri e o Pacajá DJ Júnior 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 Mandando o som Mandando o som do jeito que você gosta Ladra, ladra Ladra, oh ladra Corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, oh ladra Corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, oh ladra Corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, oh ladra Corre bem depressa, vem roubar meu coração Eu vou deixar amor, a porta do meu peito entre aberta Pra quando você chegar, entra logo me roubar Sem bater e sem pedir licença Meu coração, amor, não tem dono mesmo Vive solitário, sem itinerário Deixe abandonado, anda mesmo Vem roubar amor, vem roubar amor Vem roubar amor, com jeitinho meu coração Oh ladra, oh ladra, oh ladra Vem roubar amor, vem roubar amor Vem roubar amor, com jeitinho meu coração Oh ladra, oh ladra, oh ladra Ladra, oh ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração Ladra, oh ladra, corre bem depressa, vem roubar meu coração Eu vou deixar amor, a porta do meu peito entre aberta Pra quando você chegar, entra logo me roubar Sem bater e sem pedir licença Meu coração, amor, não tem dono mesmo Vive solitário, sem itinerário Deixe abandonado, anda mesmo Vem roubar amor, vem roubar amor Vem roubar amor, com jeitinho meu coração Oh ladra, oh ladra, oh ladra Vem roubar amor, vem roubar amor Vem roubar amor, com jeitinho meu coração Oh ladra, oh ladra, oh ladra Vem roubar a mão DJ Júnior, o talento E a versatilidade ao seu desporto Como é lindo o seu corpo nu É todo lindo de norte a sul Tua boca tem sabor de mel Tua pele, pedaço de céu Os teus cabelos são as ondas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Meu corpo todo tem perfume de flor Eu vou chorar se você se for Não, não se vá Quero teu calor Pag nao nao, não se vá meu amor Pag nao nao, não se vá meu amor Não se vá meu amor Você é a coisa mais linda desse mundo Sem você eu não sei viver Não se vá, não se vá, não se vá amor O teu sorriso me faz demirar As tuas pernas me fazem sonhar Quero teus braços pra me envolver Eu vou chorar Se eu te perder Se eu te perder Não, não se vá Não, não se vá Quero amar você Os teus cabelos são as ondas do mar E os teus olhos tem o brilho do sol Teu corpo todo tem perfume de flor Eu vou chorar Se você se for Se você se for Não, não se vá Quero seu calor Oh não, não, não se vá meu amor Oh não, não, não se vá meu amor Oh não, não, não se vá meu amor Não se vá Tchurururú, tchururú, tarará Tchurururú, tchururú Nega linda, tua pele é um tesouro Teu sorriso é de ouro, teu suor, doce mel Nega, nega, nega linda, teu cabelo enrolado O teu cheiro é um pecado, quem me leva pro céu Nega, nega, nega linda, tua pele é um tesouro Teu sorriso é de ouro, teu suor, doce mel Nega, nega, nega linda, teu cabelo enrolado O teu cheiro é um pecado, quem me leva pro céu Ó neguinha me abraça, que a tristeza logo passa Solidão vira fumaça, meu anjo fiel Ó neguinha eu te espero, eu te amo, eu te venero Só você que eu tanto quero, deixa eu te amar Nega, 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 linda Meu anjo fiel Nega, 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 linda Me leva pro céu Nega, 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 linda Quero só você Nega, 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 linda Deixa eu te amar Oh neguinha me abraça, que a tristeza logo passa Solidão vira fumaça, meu anjo fiel Oh neguinha eu te espero, eu te amo, eu te venero Só você que eu tanto quero, deixa eu te amar Nega, 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 linda Meu anjo fiel Nega, 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 linda Me leva pro céu Alô amor, vem me buscar Estou te esperando, tô aqui no bar Já bebi todas, estou sofrendo De tanta saudade quase estou morrendo Vê se sai da minha vida Tô tentando te esquecer Porque eu sofri contigo Eu não vou mais sofrer Só quero ser feliz, de novo viver Escuta amor, eu sou um bobo Minha vida não tem graça sem você Só quero amor, mais uma chance Seu desperdiça prometo te esquecer Já te dei chance demais Mas você só vacilou Traiu meus sentimentos Colocou a minha paz Contenta ser feliz com outro rapaz Alô amor, só eu de novo Sei que fui errado em te fazer sofrer Mas olha amor, eu paguei caro Pra te dar valor precisei te perder Vamos tentar ser amigos Nosso caso acabou Não sinto mais saudades Não temos mais o que falar Desculpe, agora vou Vou desligar Não sinto mais saudades Não temos mais o que falar Desculpe, agora vou Vou desligar Desculpe, agora vou Vou desligar Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto sua falta aqui Porque não consigo te esquecer Oh baby, você ficou presa no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão A me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso amor, te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupe o seu lugar Que me faça te esquecer e superar Essa dor que queima o meu coração Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir desta solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Não vale a pena Já faz tanto tempo que você se foi Mas ainda sinto sua falta aqui Porque não consigo te esquecer Oh baby, você ficou presa no meu coração Feito tatuagem, uma desilusão A me machucar e me fazer sofrer Por isso preciso amor, te esquecer Eu preciso te esquecer Encontrar alguém que ocupe o seu lugar E me faça te esquecer e superar Essa dor que queima o meu coração Preciso encontrar a saída Preciso encontrar a saída A chave perdida Fugir desta solidão A vida é muito bonita Viver sem saída Não vale a pena Não 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 vale a pena Não 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 vale a pena Não 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 Não